No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que o pessoal deixa nos comentários aqui no YouTube, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fabiano Artuso e esse aqui é o canal Estrudordos E vamos pra primeira O cara colocou aqui, ó Só quem é de menor e já tem noção de dirigir Que quando chega na autoescola vai chocar os instrutor Eu não entendi praticamente nada Mas eu acho que eu compreendi Ele tá dizendo aqui que ele é de menor Ele já dirige E quando ele chegar na autoescola ele vai chocar o instrutor Vai surpreender o instrutor Uma dica pra você que já é de menor Você vai adquirir algumas manhas, alguns vícios que a gente fala Na autoescola você vai fazer algumas coisas que vai tirar esses vícios Mas chocar o instrutor você não vai chocar Ele vai ficar feliz porque ele não vai ter muito trabalho pra ficar falando pra você várias coisas ali Porque vai ser uma aula mais de boa Vai ser mais tranquilo do que aquela pessoa que tá começando agora Tá iniciando e demora um pouco pra pegar o jeito Mas pra exame prático creio eu que você que não dirige nada E você que dirige, que aprendeu na autoescola A emoção de fazer a prova é a mesma, tá? Então tem gente que às vezes já dirige muito tempo Vai lá fazer exame prático e reprova Tem gente que fez aula na autoescola e vai lá fazer exame prático e passa na primeira Então independente Chocado o instrutor não vai ficar não, beleza? Mas e a próxima? Por que eu não posso apertar a embreagem primeiro? Isso daqui é sobre um vídeo que eu falei que na hora que você vai parar na subida Tenho certeza, né? Eu não lembro certinho, mas eu acho que é isso E você vai levar o pé no freio primeiro O movimento do pé, a embreagem tá aqui e o freio tá aqui, ó Seus dois pés tá aqui do lado O movimento que você tem que fazer Primeiro é levar o pé no freio, não aperta Pisa na embreagem até o final e depois freia Esse é o movimento que você tem que fazer É o movimento que tem que fazer o pé e no freio primeiro E depois pisa na embreagem E também, a outra coisa Na hora que você vai frear, usar o freio primeiro e depois pisa na embreagem Então tem gente que tem dúvida nisso aí Ah, por que eu não posso pisar na embreagem primeiro? Você pode pisar na embreagem primeiro se você tiver na subida Porque você só vai levar o pé no freio e pisar na embreagem até o final Agora se você tiver numa descida Você vai levar o pé no freio primeiro pra diminuir a velocidade Aí o carro vai reduzir a velocidade A luz de freio lá atrás vai acender A luz de freio lá atrás acendendo Vai indicar pro condutor lá atrás que você tá usando o freio E aí você pisa na embreagem até o final Por isso que o pessoal exige que você tem que primeiro pisar no freio E depois pisar na embreagem Por que? Vai acender a luz de freio primeiro Vai alertar o veículo de trás que você tá freando E aí você usa a embreagem até o final E usa o freio Tanto é que se você tiver uma descida Vai, um exemplo E não usa o freio Já pisa na embreagem até o final O carro vai ficar solto Porque quando você tá na primeira marcha Ou na segunda, terceira Você tá usando o freio dessa marcha Automaticamente O carro tá ficando um pouco preso Porque ela tá nessa marcha Então se você pisa na embreagem até o final Você corta o funcionamento da marcha Automaticamente você não usa o freio da marcha E aí você vai deslanchar o carro Então isso É importante você usar o freio primeiro Pra você segurar o carro um pouco Dá aquela seguradinha Aí pisa na embreagem E vai segurando o restante Beleza? Então Essa daí foi uma pergunta muito Interessante, né? Agora Vamos pra próxima Ó Tem uma pessoa que perguntou aqui Se eu dou aula particular No momento eu não tô dando aula particular Eu já tive carro de treinamento Pra pessoas habilitadas Há um tempo atrás É Foi em 2000 e... Putz, eu não lembro Acho que foi em 2007 Eu fiquei dois anos com treinamento Pra pessoas habilitadas Um carro Só que eu cometi um erro muito grande Fui comprar um carro Só comprei um carro Que ele já era um pouco já Complicado Era 97 Ele já tava com um tempo de uso Já muito... É... O pessoal judia do carro O carro era duas portas só Os pneus não estavam muito bons ainda Então eu tive que fazer manutenção Demais nesse carro Direto Quebrava alguma coisa ou outra Aí eu parei de dar aula particular E eu não dou aula particular hoje em dia Porque muita gente me procura Pra fazer aula particular Sem habilitação E eu não dou aula Pra quem não tem habilitação, pessoal Se você olhar aí A lei Você não pode entregar A direção do veículo A pessoa que não possua CNH Então eu não posso dar aula pra você Porque você não tem habilitação Porque se eu tiver dando aula E a polícia parar Vai complicar a minha CNH Isso é contra a lei Não pode dar aula Pra pessoas que não tem habilitação Infelizmente eu não trabalho com isso Eu tô querendo voltar A dar aula em autoescola No ano que vem E como os valores dos carros Aumentaram muito Não tem como eu dar aula no meu carro Eu quero pegar um outro carro Que aí eu vou adaptar esse carro Pra poder dar aula nele Pra ver como que a pessoa tá Pra poder dar aula no carro dela Porque vamos ser sinceros aqui Pessoal Tem muita gente que compra a CNH Infelizmente tem nos lugares Que a pessoa nem aula faz E vai lá e compra a CNH E fala que tem CNH Fala que fez aula Aí na hora que entra no carro É muito complicado Infelizmente acontece Vou ser sincero com vocês Agora a próxima É Foi sobre o exame médico e psicotécnico A pessoa colocou aqui Concordo com você, meu amigo Sem teste mental Como que uma pessoa Que não assumir Nem a vida dele Vai poder assumir Um ônibus com 45 passageiros Isso Eu tava falando Sobre o exame médico e psicotécnico E acho que o exame médico Deveria existir Psicotécnico mesmo Mas os valores Deveria ser Um pouquinho mais abaixo Se você quiser assistir Vou deixar o link aqui É só você clicar aí Acho que os valores Deveria ser um pouquinho menor E poderia aceitar Também comendo médico E mais aqui É interessante Passar pra vocês De como que funciona Tem muita gente que não sabe Mas como você vai tirar habilitação Você vai lá Fazer o exame médico e psicotécnico Mas o seu CNH Já é pra Uso profissional Se você quiser dirigir Como profissional Assim que pegar o seu CNH Você pode Porque você fez o exame psicotécnico Mas quando você vai tirar A categoria pra dirigir ônibus Você vai ter que ter 21 anos de idade No mínimo E 2 anos de CNH Aí você pode fazer A categoria D Que é pra dirigir ônibus E pra você dirigir um ônibus Você tem que fazer um curso De transporte coletivo Pra fazer esse curso De transporte coletivo Você tem que fazer O exame psicopedagógico Que é o exame Parecido com o psicotécnico Mas é o exame Psicopedagógico Que é pra Dirigir Pra empresa Beleza Então você tem que fazer Esse exame também Tanto pra dirigir pra MOP Escolar Coletivo Você tem que fazer Esse curso Que é o psicopedagógico Beleza Então Vamos lá pra próxima E a última galera Melhor vídeo Me salvou muito Acho que foi da rampa Não tinha feito antes Com freio de mão Somente com pedais E tem um prova Semana que vem Tem que tomar muito cuidado Galera Ainda bem Fico feliz em poder ajudar Vou deixar o vídeo Aqui também pra vocês Aqui no card Aí é só você clicar Nesse vídeo da rampa Que essa pessoa tá falando Eu deixei restrito O nome das pessoas Tem muita gente Que não gosta de Aparecer a foto Ou o nome no perfil Porque esse vídeo Vai ficar pra sempre Então tem gente Que não gosta O que eu posso Falar sobre isso Fico feliz em poder ajudar Mas tem que tomar Muito cuidado Pra não olhar Um vídeo no youtube E ir lá E aplicar no dia da prova Porque isso talvez Não possa fazer No dia que você For fazer a prova No município Onde você tá tirando a CNH Então toda vez Que você olhar Um vídeo aqui no youtube Você independente Se for o meu De qualquer outra pessoa Pergunta pro seu instrutor Se você pode aplicar Daquela forma Que tá no vídeo No dia da prova Pra não te prejudicar Beleza? Então Tem que tomar Muito cuidado com isso Porque tem muita gente Que não fala A pessoa só passa informação Acha que vai funcionar Naquele lugar Que ela mora Mas talvez não Porque eu moro No estado de São Paulo Tem gente que mora No estado de Minas Gerais Tem uns que moram Em outros estados Rio de Janeiro E lá Os exames são diferentes Beleza? Então galera É esse o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado aí E se tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários também Que assim que possível Eu faço um vídeo Pra poder tentar ajudar Vocês aí Beleza? Então é nóis Tamo junto Fui